Dois zimbabuanos compareceram a um tribunal do Zimbábue nesta quarta-feira para falar sobre a morte do leão Cecil. Eles são acusados de organizar safaris para um rico cliente americano, que teria acertado o animal com uma flecha. Cecil, famoso pela juba preta, era uma das estrelas do Parque Nacional de Ruange. Um dos acusados é Thelbron Jorst, organizador de grandes caçadas de leopardo. O outro é Honest Tyron, proprietário da fazenda onde os restos do leão foram encontrados no início do mês, através de um GPS instalado na coleira do animal. O grande ausente da audiência foi o caçador, identificado como um americano chamado Walter James Palmer, que deixou o país antes do escândalo. No Zimbábue, a caça é permitida somente em reservas privadas, mas não em parques nacionais como o Ruange.